Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Oxenor Includer da nossa base do Citapeaz, deixa eu dar uma olhada como é que tá aqui o peixe, e rapaz, tá inundando aqui as coisas tudo aqui, aí não vai colocar a semente aqui dentro ou vai? Parece que a semente cai mesmo assim, né? Mesmo inundando aqui, porque acho que tem uma quantidade muito grande de água aqui que tá... Será que eu consigo secar isso aqui? É, dá pra secar e aí vai liberando espaço, né? Pelo menos na parte superior, até a gente ter tudo aqui completo com água, né? Os peixes tão felizes, tão comendo do alimentador, isso aqui é tudo peixe, olha aí o tanto de peixe, peixinho das neves, porque tá gelada a água, né? Mas é uma boa tática aí, early game, uma boa tática... Ih, caramba, tá todo mundo andando de pressão, o negócio tá feio aqui. Beleza, vamos lá. Eu quero já começar esse episódio já mandando a Jana e o Gabriel pra lá. Eu acho que tá tudo certo, acho que não tem mais o que ser feito, tá? Então eu vou selecionar aqui, esse já tá com o plano feito, esse aqui vem pra cá também, tripulação, Gabriel, tripulação, e aqui, tripulação, Jana, pais fundadores. E o Persephone entrou aqui? Eu vi, viu, Persephone? Peguei você, ligeirona. Beleza, deixa eu dar uma pausa aqui, acredito que já tá tudo pronto, só aceitar e decolar. Aceitar e decolar. Beleza. Aqui dentro, eu tenho que tirar o traje do Gabriel pra ele não gastar o traje, desequipar. E lá na Artemis, eu tenho que desequipar o traje da Jana, que chegou com infecção alimentar, isso é ruim. É ruim. Desequipar o traje. Beleza, tem oxigênio ali pra ela o suficiente, a quantidade de calorias tá boa. E se ela mijar no chão, não tem problema. Nada disso importa, tá? O importante é chegar lá. Então, solta os presos. Quanto tempo deu de viagem? Um ciclo e meio. Beleza, um ciclo e meio, eles acabaram de comer, eles aguentam. Eles vão mijar no chão, com certeza. Tem que ir lá na nave do Gabriel. O Gabriel já comeu. E desconstruir isso aqui. Eita, apodreceu comida ali. Beleza, ficou dentro do dióxido de carbono agora, tá tudo certo. Posso desconstruir também isso aqui. Ih, caramba, o bicho comeu alguma coisa ali. Beleza. O Gabriel se deu bem nessa nave aqui, né? Essa aqui é a S-Rover. A Jana tá com infecção alimentar, mano. Será que foi uma boa ideia? Ainda dura 1.3 ciclos. Vai durar até chegar lá. Como é que ela tá? Estatística de fome. Beleza, ela dura 3 ciclos ainda. Tranquilona. Bebe o xixi. Beleza. O mapa estelar vai ter que ficar de olho nesses dois. Não posso brincar, não. Vocês vão aguardar chegar lá agora. Então, o que aconteceu? Não foi o suficiente. A quantidade de oxigênio que tinha dentro do... Está aqui para a Jana. Tem 48 gramas de oxigênio aqui. Ela tem oxigênio no traje. Mas eu coloquei 100 quilos de oxigênio aqui dentro, gente. 100 quilos de oxigênio dura quase dois ciclos. E a viagem era de um ciclo e meio. A viagem era de um ciclo e meio. Algo aconteceu de errado aqui. Algo aconteceu de errado aqui. A viagem era de um ciclo e meio. Ainda falta 0.3. O cidadão aqui está tranquilão. Está igual o pinto no lixo. Cheio de comida. Tem bastante oxilito ainda. Ainda tem mil... Ele gastou... Chegou a pôr mil e duzentos aqui? Eu não lembro. Mas, de qualquer maneira, ele gastou 180. É isso? Não. 180 não. 120. 120 quilos. É o equivalente a dois ciclos. Mas a viagem não deu dois ciclos ainda. Eu não entendi bem o que aconteceu. Mas eu acho que ainda é possível salvar. Vou mandar a Jana colocar o traje. Espero que dê. Espero que dê. Porque aí eu vou ficar alternando os trajes lá. Tem a Jana aqui nessa brincadeira. Realmente não tem oxigênio mais para ela respirar. Precisa de pelo menos 100... De uma bolha de pelo menos 100 gramas, eu acho, de oxigênio. Para o duplicante respirar. Jana. E para o traje. Beleza. Olha onde ficou o fôlego da Jana. Ok. Ela tem tudo isso de oxigênio para consumir. Né? Até ficar zerada. Então, ela vai trocar essa barra por essa barra aqui. Ok. Virou lá. Quanto falta? 0.2. Ficar de olho na Jana. Gabriel está tranquilão. Gabriel vai ter que emprestar o traje para a Jana, provavelmente. Ó, tinha oxilito aqui, mano. Olha lá. Ele está derretendo ali o oxílio. Não entendi o que aconteceu. Espera aí, Jana. Então, já que voltou um pouco do seu fôlego aí, desequipa o traje de novo. Seca essa água. Entendi o que aconteceu. Eu tinha oxilito aqui no chão ainda, que eu desconstruí o negócio. Olha lá. Saindo ali as gramas ali, ó. É que está espalhando, né? Está espalhando. Quanto falta? 32 segundos. Tranquilo aqui. Famei a Jana. Tem que tomar cuidado com a Jana. Olha lá. Ela não está conseguindo pegar fôlego. Olha lá. O que aconteceu com a Jana? Opa. Mudou o fundo aqui. Sinal que eu estou em órbita. Estou em órbita. Primeira coisa a fazer. Equipar o traje. Primeiríssima de todas, né? No nosso padrãozinho já de exploração espacial no limite. Jana. Equipa o traje. Ficou. Beleza. Está com um pouco mais do que a metade. Ok. Está perfeito. Gabriel. O que é o traje, Gabriel? Eu coloquei Marabese. Nossa senhora. Gabriel. Ok. Os dois equiparam. Vamos no mapa estelar. Os foguetes agora ficam um em cima do outro. Antes não ficava. Vamos no ES-Rover, que é o do ES-Rover 4, que é o do Gabriel. Selecionar o duplicante. Gabriel piloto. Enviar. Tem bastante material de construção, nem precisava ter trazido, olha o tanto de granito que tem. Eu não quero fazer no meio. Qual que é a altura que eu tenho aqui. Nossa, tem muito espaço de construção aqui. O asteroide do Magma é bem menor. Olha isso, o tamanho do espaço que eu tenho aqui de altura. Vou trazer os dois para cá. Então, o Gabriel vem para cá. Limba. E agora eu vou no Artemis 10, que é o da Jana. Seleciono a Jana. Enviar. E ela pinga aqui também. Volto para cá. E. Volto. Caiu as duas cápsulas. Gabriel e Jana estão aqui. Primeira coisa é desconstruir. Aqui vai ser tranquilão. Ah, o que eu tenho que tomar cuidado? Eu tenho que tomar cuidado que o foguete, ele é baixinho. Desconstruir aí. Ok, eu tenho material já para fazer a plataforma. Eu vou precisar de material para fazer a escada. Mas tem aqui, tem. Já vi ali. Então, eu vou fazer o foguete mais no canto que eu puder. Vai ser aqui. Não vou fazer igual no do Magma, não. Então, enquanto um constrói ali. O outro escava aqui. Porque eu vou precisar de escadas. Aí, boa. Agora que está construído, eu vou aterrissar aqui. Não, é esse rover? Não, peraí. É, é o ES rover. Aterrissar aqui. Será que... Ai, meu Deus do céu, mano. Posso ter feito uma cagada aqui agora. Snow will. Devagar. Diminuiu a velocidade. Está muito rápido. Está muito acelerado. Calma, Marcelo. Fiz a escada errado. Não tem problema. Deu tranquilo. Deu tranquilaço. Está tudo bem. Vai ter comida disponível. Está tudo certo. Preciso que eles... Estipulação não. Todos. Aí. Ok. Beleza. Então, eu posso mexer lá dentro. Né? Ou eu posso já começar... A me virar aqui no asteroide aqui. Isso aqui é vulcão de tungstênio, não é? Não, vulcão de... Ah, é vulcão de ferro. Não, peraí, pô. Não, então, peraí. Isso aqui é perfeito para automatizar... A produção de... De termita. Porque eu tenho muito vulframita aqui. Ó, aqui, ó. Tenho muito vulframita nesse asteroide. O vulcão de tungstênio... Eu achei que era aqui. Onde que é o vulcão de tungstênio? Eu acho que é aqui também. Ferro e tungstênio... Não, peraí. É só olhar no mapa, né, Marcelo? O mapa estelar aqui tem as informações, pô. É vulcão de ferro, só. Aqui não tem vulcão nem geyser. Aqui, ó. Ixta. É o vulcão de tungstênio. Mas... Aqui, a quantidade de vulframita que eu vou pegar aqui vai ser o suficiente. Aqui vai ser o suficiente. Aqui vai ser o suficiente. Então, os meus duplicantes que estão aqui... Quais fundadores? Eles já são capazes de fazer esse troço começar a funcionar. Então, o que eu preciso? Primeiro de tudo. Eu preciso disponibilizar pra eles os trajes de forma... Eu preciso deixar... fazer com que eles durmam, né? Local pra dormir, banheiro, essas coisas. Eu não trouxe terra. Mas não tem problema. Eu faço banheiro encanado rápido aqui. Temperatura menos 43 não é um problema pra derreter esse gelo aqui, não. Considerando que eu trouxe painel solar... Então, eu consigo lidar com isso aí fácil. Tá, vamos dar uma olhada dentro do foguete. E eu posso, por exemplo... Ainda tem quatro visitas nesse banheiro aqui. Eles podem usar. Então, aqui dentro ainda tem... Isso aqui. Isso aqui. Então, eu posso fazer... É que se o banheiro ficar aqui, eu não consigo construir a outra cama. E dormir do lado de fora não dá bom. Prefiro que eles... Fiquem sem o banheiro do que sem a cama. Vou tirar os trajes deles. Já tem mais um espacinho, né? Já tem mais um espacinho só. Não tava nada. Aí, eu posso colocar uma escada aqui e outra aqui. Já não, deita ali, ó. Beleza. Agora, eu preciso colocar essa comida lá do lado de fora. Pra comida não estragar. Eu posso colocar aqui dois... Dois berços. Não, dois berços. Nada a ver. Duas mesas de jantar. É, eu tenho três toneladas de aço. É o que tem aí. Duas mesas de jantar. E aí, lá do lado de fora... Eu faço a geladeira aqui. É, pra ficar no vácuo. Perfeito. 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 possível desse traje, o que eu deveria fazer? Eu preciso determinar um local para eles vestirem o traje, então eu tenho que fazer uma produção de oxigênio. Hum, é verdade, eu deveria ter trazido um pouco de água para produzir o oxigênio, mas como eu falei, não é problema, eu vou improvisar aqui. Vou improvisar. 4 painéis solares. Eu tenho oxigênio suficiente para os dois aguentarem aqui tranquilo, eu deveria ter trazido um pouco d'água para fabricar meu próprio oxigênio, mas não vai ser um problema não, pode ficar tranquilo que vai dar tudo certo. Eu vou puxar isso aqui para cá. Fazer um bloquinho, pode ser de granito, muito granito disponível aqui para material de construção. Agora eu já posso completar as escadas aqui para eles não ficarem pulando. e eu vou pôr um aquecedor aquático aqui para iniciar o processo de... Energia não vai faltar. Vamos acelerar, né? Não tem por que ficar nessa velocidade aí. Opa, o primeiro painel solar aí. Já funcionando, bicho. Deixa eu desabilitar essa construção aqui. Beleza? E aqui eu posso fazer até minha própria comida aqui com o Trigo da Nela. É muito mais fácil, o asteroide gelado, por isso que eu escolhi primeiro o outro lá. Bateria aqui, e pode pôr outra desse lado aqui, porque se tá bom. Cuidado, vamos pôr mais. Aproveitar aqui. É, eu não tenho muito aço não para ficar despejando desse jeito não, então tem que tomar cuidado. Vou fazer minha primeira água mais ou menos aqui, ó. Aqui eu já começo a derreter já a brincadeira. Então, utilitário, aquecedor aquático de aço. Vai ficar aqui. E este fio vem para cá. Não quero, é, não tem essa de não escavar aqui o gelo, porque, né, não faz sentido. Eu tenho muito disponível aqui, mas não tem porquê. Eu preciso de pelo menos três painéis para manter o aquecedor, né. Três painéis no máximo, né, para manter o aquecedor. Aí ele gasta 960. Acho que é exatamente o que três painéis produzem. Não. Não, três painéis vai sobrar um pouco de energia ainda. Mas eu fiz quatro, então, tá tranquilo. Vamos lá, vamos deixar eles construírem isso aqui. Como é que tá meu oxigênio? É bem lembrado. Deixa eu dar uma olhada lá dentro, lá. Oxilito aqui. Beleza, 965 quilos. Então, de boa. E essa... Cacetada de... Vai zoar meu duplicante aqui, né. Caramba, viu, mano. Esse bicho aqui, ó. Maldito. Lesma plug. Eu quero que eles façam xixi lá fora mesmo, trabalhando. Que aí a água já congela e já fica por lá mesmo. Os germes já morrem. Já fica tudo certo. Essa é a ideia mesmo. Snow Winnow. Aí, boa. Já congela aí, já morre tudo germe, já fica tudo certo. Vamos vestir os trajes neles pra se construir isso aqui mais tranquilo? Então, esse traje aqui pode ir pra Jana. Esse traje aqui pode ir pro... Gabriel. Jana, veste o traje. Tô usando mirado o traje. Aí. Jana. E aí eles constroem mais tranquilo lá fora. Lembrando que eu preciso de um pouco de líquido aqui, né. Aí, aí, aí. Precisa estar submerso nessa tranqueira. O que eu vou ter que fazer aqui agora? Ele precisa de pelo menos, acho que é 400 quilos de líquido. Esqueci desse pequenininho, pequeniníssimo detalhe. Né, passou desapercebido aí. Eu tenho dióxido de carbono nesse asteroide aqui. Eu consigo puxar esse dióxido. Tá, eu tenho... Eu tenho oxigênio suficiente pra abrir esse vulcão. Então, vamos lá. Prioridade é aqui. Tá, esquece o aquecedor aquático. Eu vou usar ele, mas não agora e não aqui. Vai direto pro vulcão. E se esse vulcão tiver dormente... Aí eu quito. Aí eu vou ter que quitar do jogo. Não dá pra ver quanto de oxigênio tem no traje. E o traje também quebra agora, né. Tinha que ter trazido caniço. Tinha as pressas, né. Sem necessidade. Mas tudo bem. Ó, o traje dela já acabou o oxigênio já. Então já posso até tirar o traje da Jana já. Pode desequipar esse traje. Se eu não quebrar ele. Vamos ver como é que tá a durabilidade dele. 33%. Olha isso, mano. Aqui do Gabriel tá quanto? 51%. Nossa, quebra muito rápido. Quebra muito rápido. Hum, é que eu vou perder dióxido de carbono, hein. Eu podia usar esse dióxido de carbono pra voltar. Bem suficiente. Tem bastante aqui. Ah, eu posso colocar o aquecedor aquático dentro do dióxido de carbono líquido. Ah, beleza. Ótimo. Claro que ele tá dormente. Alguém tinha dúvida? Eles nunca vão conseguir chegar. Deve tá todos dormente. Vai nas solares funcionando. O que que eu tenho aqui que... Eu tenho o aquecedor, né? Não é uma ideia ruim, não. Meter o aquecedorzão e... Bora. Pra derreter. Como é que eu poderia fazer isso melhor? É que se eu colocar o aquecedor... Eu posso isolar esse aquecedor aquático com um pouco de água. Pera aí. Vou fazer o seguinte. O aquecedor... Aquecedor... Vai dar tudo certo. No final das contas sempre dá certo. Minério de metal. Não tem problema. Eu tenho o vulframito aqui. Não esqueçam. Tá tudo sob controle. Isso aqui é neve? Não. Gelo poluído. Então eu posso... Abrir aqui. E abrir aqui. Teminho do aquecedor aquático. Nada mudou. Coloco aqui... Armazenador. Pra ele pegar... Um pouquinho desse calor lá de baixo. É... Eu preciso de atmosfera. Preciso de atmosfera. Então eu tenho que mudar isso aqui de lugar. Aqui onde eu fiz não vai dar certo. Vou fazer aqui então. Vou fazer aqui embaixo. E deixa aqui. Preciso de atmosfera. Porque senão não tem como. Tem oxigênio aqui. Melhor fechar esse buraco aqui. Que eu tô perdendo dióxido de carbono. Dormente é sacanagem, né? Abre aqui. Rola aqui. Rola aqui. O armazenador no meio. Aqui. Dois aquecedor. Isso me lembra o desafio do sem cara. Energia não vai faltar. Posso puxar direto aqui. Sem problema. Será que é melhor isolar? Acho que é melhor isolar. Melhor isolar. Porque aí eu mantenho esse líquido quente mais facilmente. Desce aqui. Desce aqui. Isso aqui não vai ter. Primeiro, olha, isolar. Tancela aqui. Tancela aqui. Troca por bloco adiabático. Mais eu isolar, melhor. Mais rápido vai ser. Pra manter. Com 200 miligres. Não, não é o suficiente. Eu preciso pôr uma porta aqui pra parar de perder. Esse gás à toa. Era pra ter feito isso. E depois eu vou abrir esse oxigênio pra cá. Tano de sobreaquecimento. Ah, é verdade. O Wolframito tem o... Condutividade bem baixa, né? E eu não posso fazer de... Peraí, eu posso fazer isso de aço? Me trolando o jogo? Me trolando? Vai 400 em cada um. Cadê meu aço? Eu acabei de desconstruir aqui o negócio aqui. Não, peraí. Tem alguma coisa errada. Eu trouxe 3 toneladas de aço, pô. Não gastei tudo isso. Ele só sobreaqueceu porque não tem atmosfera, tá? A atmosfera tá muito... Vou dar uma porta aqui. Colocar o cabo nela. Fiz do que a porta? De Wolframito. Beleza. O Wolframito eu tenho. Vou ficar de olho no meu... O meu maior problema aqui é o meu oxigênio. Se vocês parassem de mijar aqui dentro, eu agradeceria. Porque vocês têm lá fora pra mijar. Aí, beleza. Agora eu dei uma segurada na perda de material. Realmente, eu não tenho a porcaria. Vou ter que fazer de Wolframito mesmo. Mas aqui é só porque não tem atmosfera, tá? Eu vou criar uma atmosfera aqui. Liberar esse oxigênio. Pô, esse vulcão de ferro podia estar ativo, né? O que mais que eu encontrei aqui? Ó, esse aqui tá ativo, ó. Tá ativo e tá... Nessa posição aqui, ele solta. Tá ocioso. Esse também... Ah, tá. Só esse aqui tá dormente. Os outros estão funcionando. Olha a temperatura dele. 126, 142 graus. Olha lá. Vou espalhar essa atmosfera aqui. E a Jana tá construindo por quê, Jana? Acho que eu mudei a prioridade dela pra construção. Ela tava lá no outro asteroide. Só mudar ela aqui de volta pra... Acavação. Não, ela fica vacilando aí. 147 graus, tá? O negócio. Tá certinho. É verdade. Eu tinha que trazer um pouco do quê? Já fica a dica aí, hein? Quando vier pro asteroide gelado, traz um pouco de... Nafta. Nafta, petróleo... É, basicamente isso. Aqui. Minha preocupação é com o oxigênio. Olha aqui quanto eu tenho de oxílito. E aí eu já fico feliz. Nem sei onde tá meu oxílito, mas... Ok? Tem alguma coisa errada? Ou então... Não, não tem nada de errado. Eu já sei o que aconteceu. É... E pior que estourou os símpanos dos duplicantes. O oxílito que tava aqui... Ele... Ignorou a pressão. Por causa dessa quantidadezinha de água poluída aqui embaixo aqui. Ele ignorou a pressão e... E sublimou inteiro. Caramba, viu, mano? Seca essa água aí, mano. Agora eles tão com os tímpanos estourados. Tá tudo ok. Vai, 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 vai. Libera, libera. Aí, agora eu vou ter uma atmosfera aqui. Tem que trocar esse chão aqui, viu? Eita, ele volta pra zero a temperatura. Pra zero não. Volta pra temperatura. Quem tá preso. Ninguém. O oxigênio veio todo pra cá, mano. Aí, deu certo. Deu certo. Fez uma pressão aqui que é o suficiente pra... Pro aquecedor começar. Aí, olha a água aí, ó. Vou até pôr mais um. Energia tem. Estresse. Foi só um detalhezinho ter esquecido do líquido que eu precisava pra... Pra fazer o aquecedor aquático funcionar, né? Aí, olha a água aí aparecendo. Infelizmente, eu preciso de uma quantidade bem maior que isso pro aquecedor aquático começar a funcionar. Mas o mais importante é começar a derreter. Acho que ainda tem muito... Ó, tá aumentando a quantidade de líquido já. Só que tem muito material errado aqui. Tem muito material que tá fazendo essa temperatura demorar pra cair. E aí, vou construir um desse aqui. Coletar somente tudo. E aí, eu vou... Limpar esse material. Aqui. E aqui. Estresse estourou, né? Porque... Estourou tímpano, pés encharcados, aquela zona toda, né? Pro respirar pra voltar. Caramba, é verdade, mano. Esse negócio dos trajes quebrando agora... Literalmente, quebrou as pernas. Ó, o gelo tem que ficar. Esse gelo aqui tem que ficar. Quanto tem aqui de gelo? Beleza, tem uma tonelada. Mas uma tonelada é... É muito. Tem que tirar. Uma tonelada é muito. Essa bolinha de água aqui não pode sumir de jeito nenhum. Ó, vamos tirar isso aqui. Vou coletar. Aqui eu vou colocar, por enquanto, 100... 100 quilos. 100 quilos de gelo. Esquema do... 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 Do desafio de 100k. Pode coletar tudo isso aqui. Isso aqui também. Pode coletar tudo. Esse gelo poluído aqui. Pode coletar também. Essa aguinha aqui. Essa aguinha não pode sair daqui, ó. É essa aguinha que vai fazer. Aí, mano. Isso. Boa. Resolvido. Resolvido. O problema da água tá resolvido. Então, a gente se vê no próximo episódio. Estressaram, mas tudo bem. Tudo bem. Eles são treinados pra isso. Valeu. Falou. O problema da água tá resolvido. 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 Tchau, tchau.